Eu acredito que a época de chuva finalmente chegou aqui na minha região e eu realmente estou contente por isso. É uma das estações mais esperadas porque chove, bem dizer, quase todo mês. Então o clima acaba ficando mais úmido, a terra fica mais bom para você mexer. Então o clima acaba ficando muito bem. Tá bem frio hoje. Eu gosto de acordar e ficar sentado aqui na beira da cama. É muito bom refletir, refletir às vezes no que você tem que fazer ou às vezes só ficar olhando mesmo. Fala. 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 E ontem eu precisava terminar aqui o telhadinho da frente da minha cabana Porque a penúltima chuva que deu eu vi que pingava bastante aqui na janela E a ideia era puxar a telha um pouquinho mais pra frente pra servir como uma barreira E a ideia era puxar a telha um pouquinho mais pra frente da minha cabana E a ideia era puxar a telha um pouquinho mais pra frente da minha cabana E acabou que deu certo porque serviu como uma boa proteção Eu logo aproveitei o embalo também e fiz uma área aqui do outro lado na porta da minha cabana Pra poder, né, antes de sair fora ter uma cobertura Porque ali não tinha nada antes, era direto, né Então aproveitei e coloquei uma telha ali também E aí 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 Eu confesso que eu adoro mexer aqui Madeira, mexer com as coisas, com folha Mas 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 Na parte de limpar depois Dá um trabalho E aí Vamos lá. Vamos lá. E uma coisa que eu reparei aqui na minha cabaninha é que por mais que seja um lugar pequeno, consegue juntar bastante sujeira. Você olha nos cantinhos assim, em cima do fogão, em cima do armário, tem sempre ali um pozinho. Aqui no chão também você acaba encontrando... Aqui no chão. 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 E agora aqui no chão. 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 Eu fico imaginando pra fazer uma coisa mais elaborada com uma casa de verdade, né? Aqui no chão. 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 Até esses dias estava chovendo muito, muito mesmo. E hoje está esse dia maravilhoso. Olha esse céu, olha esse céu. E o vento. É muito bom, é muito gostoso. Carried a slumber in the head of a dying drinker. Did you mean that at all? Did you mean that at all?